A gente saiu de Maróstica, que a gente foi ver o castelo lá, a gente andou, 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 ainda estamos com as pernas doendo, aí a Eliane falou que estava com vontade de comer chocolate quente. Pertinho de Maróstica tem Bassano de Grappa, que é uma cidade bem maior que Maróstica. A gente conhece um bar que vende chocolate quente, muito bom, e o melhor de tudo com strudel. O pessoal já está saborando o chocolate quente. Aqui no norte da Itália é normal eles comerem o strudel de maçã. Então a gente vai lá ver se a gente consegue pegar um strudel fresquinho. Mercadinho de Natal ali. Olha os chás aqui, que bonito. Caixa de madeira, bolinhas de Natal. Queijo com erva, tipolina, sálvia. Ali vende vinho quente. Vinho quente? Vinho quente em italiano ele chama de vinho vinho brulé. É quase igual o vinho quente, só não tem gengibre. aqui é o gruto em balota de vinho. Minha irmã comeu aquele dia lá em Ásia ou não tinha? Gengibre de novo? Vinho brulé? Tinha. Azeitona, queijo. Salame, salsicha. Caiu tudo ali. Ali tem a igreja e um presente. o exemplo de saco de batata. O exemplo de saco de batata. agosto de saco de batata. O dele é cada dia, queijo. Aqui tem o seu simplified谢 A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é o Museu Cívico de Baçano. E ali tem a entrada. E ali tem a parte coberta do museu. A gente não vai entrar hoje. Eu lembro, tinha que virar aqui na Botega del Pane. Tinha que virar aqui à direita e depois subir para a esquerda. Está lotada a Botega del Pane. Aqui é uma loja de antiquariado. Aquele ali é um lustre veneziano, feito de vidro e murano. Tem vários, na verdade. Ali. Eu pedi o chocolate caldo com a Pana, mas eu pensei que vinha em cima. Você não quer, não? Não. Caiu. Está caindo do lado. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Para quem gosta de comprar pratos na viagem lá. Aqui tem todo tipo de cerâmica de pratos. Tem uma parede ali. Até o lustre lá dentro é de cerâmica. Parece um senhor. Esse aqui é o Ponte Vecchio de Bassano. O Ponte Vecchio de Bassano. Grappa, em italiano, é a aguardente que eles fazem com o suco de uva. Então, eles falam Monte Grappa, porque aqui tem muitas destilarias de grappa. Como se fosse a cachaça nossa, é feita com a cana-de-açúcar. E a grappa é feita com vinho. Polidestileria. Eu vou me debaçando. Museu. Ali é como era feito dentro a serpentina. O Ponte Vecchio de Bassano. O Ponte Vecchio de Bassano. Se inscreva no canal. Aqui é a origem das destilarias, eles colocavam a grapa para ferver, o vapor subia, aqui eles enchiam de água que fazia condensar e caia para lá. Se inscreva no canal. 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 limão, o mirtilho, muito bom. Então, não deu para ver muito porque está escuro, mas a gente volta quando estiver mais claro. Então, tchau. Legenda Adriana Zanotto